Para o traje do noivo, um terno de qualidade é sempre uma boa opção. Pela manhã, o noivo poderá optar por cores mais claras como cinza ou beige. À tarde, os ternos cinza escuro ou azul marinho caem bem. À noite, prefira o grafite ou o preto. Evite gravatas com estampas chamativas. O ideal são os modelos texturizados e com as cores mais sóbrias. Já para os casamentos mais formais, a tradição recomenda o uso do frac, que é o paletó mais curto na parte da frente e com pontas alongadas na parte traseira. A calça arriscada de preto e cinza, camisa branca, colete cinza claro e a gravata cinza prateada mais larga. Se o frac não fica bem em você, o noivo pode também optar pelo meio frac. Que o paletó tem um corte normal, a calça com risca preta e cinza, colete e a gravata cinza prateada. O noivo ainda tem a opção do casaco, acompanhado da calça na mesma cor e o mesmo tecido. Na dúvida, o preto é sempre um clássico.